Galera, você vai colocar um pedaço aqui, uma dica para estar marcando aqui, tá? Você vai pegar a medida de baixo e a medida de cima que precisa, vai marcar nas pontas, vai pegar uma régua aí de pedreiro, tá? Ou até montante se estiver sobrando, ou até pedaço de chave que estiver retinho, a parte da junta de rebaixo, pode estar usando para marcar. Você coloca a régua, passa o lápis, né? Coloca a régua, segura direitinho, você vem com o estilete, tá bom? E você vai passar aqui, aqui eu já passei, tá? Eu já passei o estilete aqui. Você vai passar aqui o estilete, não é que você vai cortar, você vai passar e esse papelão, ele vai ser rasgado, tá vendo? Aqui até deu uma rasgadinha. Vou mostrar para vocês como é que faz agora, para ela se destacar. Vou levantar ela aqui, tá vendo aqui, ó, um detalhe aqui. Passou o estilete aqui, certo? Eu venho aqui, ó, você põe o joelho mesmo aqui, ó. Você vai fazer aqui com o joelho, ó. Ó, ó, ó. Ela vai destacar aqui, ó. Viu? Ela destacou. Aproveitei, eu tirei uma parte que estava rasgada aqui já, para descartar, eu marquei essa parte aqui. Então aqui, ó, você vem com o estilete aqui, ó. Tá? Olha a travinha aqui, ó, tá vendo? Aí ele não, deixa eu só, diminui aqui, ó, trava. Aí ele não correu. Você abriu aqui. Ó, você só desce, ó. Ó, ó. O estilete. Cuidado para não estragar essa parte aqui. E aqui, ó. Ó. Ele já vai destacar certinho a chapa, tá? Estourou. Belezinha. Tá feito. Tá? Olha a única bonitinha. Tem um raspadorzinho também, mas... Esse é o meu caso aqui, não tem necessidade. Vou utilizando, beleza? Aqui eu tive que fazer... Eu podia trazer uma chapa inteira até aqui, né? E cortar, né? Ficaria melhor. Mas, como eu tenho que tomar cuidado com a amarração aqui em cima, e como vai a porta? Eu tenho que começar pelo menos daqui para lá inteira. E eu estou reaproveitando chapa. Eu vou colocar uma de 60 aqui. E esse restante aqui, eu vou colocar mais uma emenda. Tá bom? O ruim que vai ter mais uma emenda para você tratar. Não é legal. É isso que eu estou dizendo. Eu estou aproveitando o material. Vou ver se encaixado aqui. Se não encaixar bem encaixadinho. Ó. Uma ajustada. Encaixou bem. Bem bacana. Parafuso aqui. Parafuso aqui. Aqui nesse caso, o ideal é você não parafusar no mesmo alinhamento, tá? Bem que tem um triângulo que você vai fazer. Então, você fez aqui em cima, no final dessa chapa, nessa de 60. Você faz a outra aqui. E assim por diante. Você está aqui. Você faz a outra aqui. Ou aqui. Tá? Desencontra o parafuso. Então, aqui você já fechou essa parte. Desencontra o parafuso. E aí